Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma explorada no muito pedido por vocês, que são os Pilares da Criação. É um aglomerado que fica aproximadamente 7 mil anos-luz de distância da Terra e é como se fosse um dos pontos turísticos cósmicos. É um lugar muito bonito, tem fotos muito bonitas destes pilares. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, vamos colocar aqui no nosso localizador, portanto, os Pilares da Criação. Então, ele que está naquele ponto ali, a uma distância de aproximadamente 7 mil anos-luz aqui da Terra e ele que fica ali na direção da constelação, fica logo abaixo de Sagittarius e do lado do escudo. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá, vamos dar uma explorada. Esses Pilares, pessoal, são aglomerados de poeira e gás com tamanho interestelar na nebulosa da Águia. Ele fica aproximadamente 7 mil anos-luz da Terra. Esse nome, Pilares da Criação, é sugestivo devido à sua forma e devido ao local. Esta região aqui é como se fosse um berçário de estrelas. Então, é uma região cósmica muito propícia à geração de estrelas novas, então, por isso o nome Pilares da Criação. E o curioso é que ela fica logo aqui do lado da nebulosa da Águia. Então, ela forma essa imagem muito legal de um lado a nebulosa da Águia e do outro os Pilares da Criação aqui. Vamos observando a sua localização. Então, esta é a localização dos Pilares. Fica neste ponto aqui, os Pilares em detalhes. Ele em relação aqui à região. Então, do lado ali está a nebulosa da Águia. E aqui com o marcador que vocês estão vendo, os Pilares da Criação. Então, o posicionamento aqui em relação a estrelas próximas e em relação aqui à nossa Via Láctea. Fica neste braço da Via Láctea e o nosso universo observável. A primeira imagem, pessoal, dos Pilares da Criação é datada em 1º de abril de 1995 e ela foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Os Pilares da Criação, pessoal, eles são basicamente compostos por hidrogênio molecular, que tem sido, além de vitais para o nascimento de novas estrelas, ele, devido à forte exposição à luz violeta, gera estrelas tecnicamente próximas aqui. Então, ele é composto basicamente por este composto de hidrogênio molecular e muitas estrelas aqui em camadas. Então, percebam que forma pequenos aglomerados de glóbulos de gases, dando este formato peculiar aos Pilares. O tamanho do maior pilar, pessoal, ele está em torno de 6 anos-luz de altura. O local abriga ainda um grande aglomerado de estrelas jovens que se formaram aqui por esta região. Então, olha só que incrível, né? Dando um overview aqui nele. Incrível, hein? E do lado ali, a nebulosa da águia. Então, vamos ter uma perspectiva em relação a uma estrela próxima aqui, para nós formarmos uma imagem bem legal, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma estrela próxima aqui dos Pilares. Olha só, temos algumas estrelas próximas aqui. Temos esta estrela aqui. Olha só que interessante. Está neste ponto aqui. Olha só, é um sistema binário aqui de estrelas. Vamos ver a composição aqui deste sistema. Então, aqui nós temos uma anã vermelha, um sistema binário, né? E temos alguns planetas em órbita. Olha só que interessante, hein? Planetas gasosos. E aqui no outro extremo, na outra anã vermelha, temos mais planetas. Vamos em um gigante gasoso aqui, para nós termos uma perspectiva de imagem dele em relação lá aos Pilares. Segundo a NASA, pessoal, os Pilares da Criação, eles não existem mais. Nós conseguimos observá-los, né? O que era antigamente, devido à velocidade da luz. Então, assim, por conta da cronologia do tempo, as primeiras imagens conseguiram ser formadas, mas, posteriormente, de acordo com imagens mais recentes, tiradas mesmo com o telescópio espacial Spitzer, por exemplo, eles mostraram uma nuvem quente em torno dos Pilares da Criação, o que foi bastante para ser interpretada por muitos como sendo a onda de choque gerada por uma supernova. Então, assim, o formato lá da nuvem, dos Pilares da Criação, elas sugerem que uma supernova explodiu há cerca de 6 mil anos e devastou as três colunas. Então, assim, considerando a distância delas, isso só começou a ocorrer a transformação em imagens para nós aqui na Terra, devido à distância mesmo desses Pilares em relação à Terra. Então, assim, devido à cronologia de tempo mesmo, as primeiras imagens tiradas lá em 1995, ainda estava perceptível este formato delas. Mas, as imagens mais recentes, até mesmo por telescópios, nós já não conseguimos observar em detalhes os Pilares conforme antigamente. Aqui no Space Engine, eu estou explorando na nossa data atual, eu estou gravando este vídeo aqui em 2019, mas é que o Space Engine mantém a integridade de algumas nebulosas para nós conseguirmos observá-las pela simulação. Mas, atualmente, elas não estão mais neste formato que vocês estão observando. Aqui se aproximando de um asteroide que está neste gigante gasoso, orbitando ele, né? Vamos fazer um pouso aqui no asteroide? Vamos lá e entramos aqui na gravidade dele, né? E olha só que legal a imagem que vai se formar. Vamos aterrissar em um ponto aqui do asteroide? E olha só que legal a visão, hein? Então, vamos aterrissando aqui, superfície bem judeada do asteroide, hein? Está bem bombardeado. E pousamos, pousamos aqui nele e olha que legal a imagem. Então, vista de um elemento próximo, né? Esta é a visão que você tem. Este asteroide que está orbitando este gigante gasoso, olha só que legal esta imagem, hein? Olha, bem extenso este jogo de anéis dele, né? E lá os pilares da criação. Juntamente ali com a nebulosa da águia. Muito bonita a visão dessa região aqui, hein, pessoal? E aqui este gigante gasoso. Olha que incrível ele. Acelerando um pouquinho aqui o tempo. Olha que legal o jogo de imagem que fica, né? Olha só que legal. Aqui este gigante gasoso, que é o RS-8496. Uma temperatura de 63 graus negativos. Muito bonita esta região, hein, pessoal? Olha que incrível. Aumentando aqui a exposição. Olha só que linda a imagem que se forma, hein? É uma obra de arte esta região do espaço aqui. E observando como um todo, né? Percebam que há uma nebulosa bem avermelhada. Aqui o sistema binário, né? Reparem que há uma nebulosa bem vermelha. Incrível! Olha, parece um quadro esta região. E lembrando aquela regra, né? A perspectiva que você tem é de acordo com aquela visão. Se nós mudamos aqui o ângulo, ela já perde aquele formato peculiar dos pilares. Então, o ângulo que nós vemos da Terra é este daqui. Daí, sim, você consegue perceber o aspecto delas. Incrível, hein, pessoal? Bom, pessoal, foi mais uma exploração aqui, portanto, desta vez aqui dos pilares da criação. Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem nos comentários, que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias, pessoal. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.